Ei, você, você aí mesmo, está cansado desses mesmos tutoriais que prometem tudo e no final só entregam um olá mundo? Já pensou como seria proveitoso se você tivesse a capacidade de publicar pacotes no PipeI? Tivesse a capacidade de escrever suas próprias documentações? Como você se sentiria se uma série de vídeos do canal do Dunossauro ensinasse você a fazer isso? Olá pessoas, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Dunossauro e boas-vindas também a esse vídeo de apresentação ou mais um convite para vocês para uma série que vai se chamar Coda Comigo, que é o objetivo da gente definir desde os requisitos mínimos, detalhes da ideia de como a gente quer fazer um pacote Python e até a hora da publicação dele no PipeI, da publicação da documentação. Então esse vídeo é um convite para mostrar para vocês que a gente consegue fazer isso junto de uma maneira como se fosse um par remoto, sabe assim? Pertinho, eu e você? Você e eu? Por que não? A ideia dessa série surgiu quando eu estava pensando sobre alguns momentos onde eu aprendi bastante programação e onde eu aprendi a pensar de forma diferente e a obter resultados diferentes. A maioria das vezes em que isso aconteceu foi quando eu programei com outras pessoas, ouvi outras pessoas programando, sabe? A gente vai num coding dojo, vê alguém tendo uma ideia e você fala, Nunca tinha pensado dessa forma. Ou às vezes a gente assiste um tutorial, uma palestra, e vê que as pessoas têm formas de pensar diferentes da gente. Então a minha ideia é trazer vocês para dentro do meu mundo. Às vezes pode não ser o melhor código do mundo, mas a ideia é que a gente compartilhe isso junto, sabe? Eu, você, você e eu, e quem mais quiser participar dessa série. Então a gente vai, desde a ideia da concepção até a publicação, a gente vai passar por várias etapas na construção do pacote. Então a gente vai escrever testes, a gente vai escrever a documentação, a gente vai publicar o pacote no PipeI, publicar a documentação. A gente vai fazer várias coisas e navegar em vários mundinhos pequenos, daí sabe como que estrutura o pacote? Que biblioteca a gente usa para testar? Que biblioteca a gente usa para formatar o código? Será que é interessante a gente criar uma integração contínua para o nosso código? A ideia dessa série é essa. Então a gente passar em todas as etapas, desde a estruturação do repositório, a ideia que a gente tem até a publicação no PipeI. Então eu vou dar mais uma esplanada aqui para vocês, mostrar como que essa coisa ficou no final, porque aí a gente vai passando pelo processo. Então, massa, vem comigo. Aqui eu levantei alguns tópicos que são interessantes para a gente poder olhar. A gente vai começar configurando um projeto Python, ou seja, qual que é a estrutura do projeto? Onde a gente coloca a pasta de teste? O que a gente coloca dentro da pasta de teste? Onde a gente coloca a pasta do projeto, do código do projeto? Então para isso a gente vai usar o Poetry para ajudar a gente a estruturar o projeto, a escrever várias outras coisinhas. Seleção de bibliotecas. Então, por exemplo, o que eu vou usar para testar? Poderia usar o Unit Test, o Behave. Sei lá, eu vou usar o PyTest nessa série. Mas como é que a gente configura o PyTest? Coverage, o que é cobertura de código? Como é que a gente faz para saber se aquele bloco de código está testado ou não? Se a gente passou por ali ou não? Como que cria uma documentação? Como que cria uma documentação a partir do código? O mkdocstrings é para isso. Como que a gente publica e tem um arquivo de configuração do read the docs para instalar essas coisas lá? Como é que a gente faz algumas automações de scripts com Poetry? A gente tem essa biblioteca maravilhosa que é o TaskPy, que serve para a gente automatizar várias tarefas. Ah, eu preciso rodar os testes. TaskTest, pronto. Sabe, massa, lindo. Formatadores de código. Eu uso o Blue, mas tem gente que gosta do Black, do Rufi. Tem várias outras coisas. ISort para ordenar importes. Então, como é que a gente configura todas as bibliotecas do nosso ambiente para que isso fique uniforme e a gente consiga usar? Como é que a gente faz um esquema de integração contínua? Então, essa é a primeira etapa do que eu queria mostrar para vocês e do que eu pretendo fazer junto com vocês nessa série. São 11 vídeos e meio que vai dar para a gente explorar todo esse campo, né? Desde a configuração do pacote, a gente vai ter que configurar as bibliotecas, integrar isso dentro do nosso ambiente. Como é que a gente vai fazer isso? Então, esse é o nosso primeiro passo. O segundo passo, obviamente, é a gente vai construir essa biblioteca, que vai ser tanto uma biblioteca que as pessoas podem usar e importar dentro do código, quanto ela vai ser também um aplicativo de linha de comando, né? Um CLI, Command Line Interface. Então, a gente vai usar o Poetry para fazer isso, o Reach para fazer prints maravilhosos, porque a nossa biblioteca vai ser de terminal, né? O Command Line Interface. E o Typer, que é uma biblioteca nova para a gente poder escrever essa ferramenta de linha de comando. Então, tem a configuração, tem o código e, por último, a gente vai fazer essa parte de deploy, né? Da nossa aplicação lá no PyPI para que as outras pessoas possam dar um pip install na minha aplicação e também consultar a documentação. E nessa parte da documentação, eu passei um tempo a mais, né? Pensando nessas coisas. Como é que a gente poderia criar um tutorial para pessoas que vão usar uma documentação de contribuição para quem quiser contribuir nesse projeto. Uma documentação da API do código. O que que entra? O que que sai? Qual é o tipo que entra? Qual é o tipo de retorno esperado? Então, meio que nessa linha. Então, eu vou mostrar para vocês como é que isso está ficando agora e qual que são as coisas que vocês podem esperar dessa série. Eu tenho aqui já o nosso projeto no PyPI. Ele se chama Notas Musicais. É o nome do pacote que a gente vai desenvolver. É um pacote sobre música. Mas não precisa se preocupar. Ah, mas eu não sei nada de música. O objetivo não é esse, né? O objetivo é a gente construir esse pacote juntos. E esse era um problema que eu tinha e que eu gostaria de resolver. Então, basicamente, a gente tem aqui esse pacote no PyPI que a gente vai poder usar e tudo mais. Então, aqui tem como instala, como é que usa, como que são os comandos que a gente implementou aqui. Notas Musicais, escala, variações de escalas. Então, é um CLI que tem três comandos, né? Escalas, acordes, campos harmônicos. Então, dentro disso, a gente foi construindo várias mini aplicações aqui dentro que a gente também pode usar como biblioteca e também pode usar como CLI. Então, vai depender do uso de quem quiser usar essa nossa aplicação. Então, é muito legal. Então, tem esse pacote aqui no PyPI que a gente já pode instalar se você quiser. Então, por exemplo, vamos lá. PPX install notas traço musicais. Ele instalou aqui esse CLI para a gente e a gente pode usar notas musicais. E ele vai dar uma resposta. Ó, você precisa falar qual o comando, subcomando dessa aplicação que você quer usar. Então, por exemplo, menos menos help. Ele vai falar, olha, existem três comandos. Acordes, campos harmônicos e escala. Então, vamos testar o campo harmônico? Campo harmônico. Massa! Então, aqui tem o primeiro grau e alguns graus de campos harmônicos. Não precisa entender isso de fato. A gente vai desenvolvendo juntos, mas é para mostrar para vocês como funciona. Ah, por exemplo, de dó sustenido menor. E ele gerou um outro campo harmônico. Coisas de música, mas que são interessantes, né? Por exemplo, ah, como é que é formado um acorde de dó menor aumentado? E a gente mostra aqui qual é o grau que é menor, qual que é o grau que é aumentado. Então, pô, muito massa. E esse é o objetivo da nossa aplicação de uma forma geral. Então, aí eu mostrei a aplicação, mostrei o repositório no Pipei. O que mais que eu quero cobrir aqui com vocês? A gente fez uma documentação que ficou muito legalzinha aqui com MKDocs. Então, aqui eu criei uns cardzinhos. Então, por exemplo, ah, um tutorial para quem quiser aprender como usa a nossa biblioteca. Então, eu me preocupei aqui. E tudo isso está detalhado, né? Todos esses passos a gente construiu em vídeo. Então, o Pipei install notas musicais. Se quiser, você pode usar o Pipei. Quais são os subcomandos? Notas musicais escalas. O que retorna? Um exemplo disso aqui no terminal. Uma documentação aqui. Algumas explicações sobre o sinal de menos, o sinal de mais, que a gente acabou de ver nesse último comando que a gente digitou. Aqui tem uma documentação de como contribuir no nosso projeto, que a gente também fez em vídeo. Então, por exemplo, ah, como é a estrutura do nosso projeto? O que a gente usou? Quais são as ferramentas? O CLI? Como é que ele está estruturado? Quais são os testes? Como que os testes rodam? Pô, muito legal. Expliquei várias coisas aqui de como contribuir no nosso projeto. Tarefas para quem quiser contribuir nesse projeto também estão aqui, né? Ah, o que você pode fazer se você quiser vir aqui e ajudar esse projeto a continuar existindo? O que você faz? Então, tem algumas referências aqui. Tem a documentação da própria API, Então, por exemplo, como é que é o módulo de acordes, por exemplo? O módulo de acordes conta com funções e ferramentas necessárias para a geração de acordes. Então, beleza. Ah, essa é uma função que tem lá no módulo. A gente passa uma cifra e ela retorna um dicionário com uma string e uma lista de strings. Então, por exemplo, qual é o acorde de dó? Então, essas são as notas do acorde de dó. Quais são os graus? Então, tem uma documentaçãozinha toda detalhada. Tem as explicações do vídeo como a gente usou isso com o mkdocstrings e o glyph. Então, é muito legal. Aqui no começo tem já uma documentação mais geral aqui na home, que é o início rápido. Então, como é que usa, tudo mais. A minha fonte do browser está quebrada, então não ligue para isso. Talvez no seu browser fique certinho. Então, mas aqui tem uma explicação de como rodar tudo. A mesma coisa que tem aqui no readme do nosso repositório. Junto com isso, a gente subiu essas coisas lá no readdedocs. Então, para quem tiver curiosidade, nunca subiu uma documentação no readdedocs. Principalmente com o Poet, que tem algumas coisinhas. E é muito massa. A gente subiu a cobertura de código lá no CodeCov, que é uma aplicação que mostra a cobertura para quem quiser contribuir no projeto, ver o que não foi coberto, escrever um teste novo. Então, é muito massa. Olha aqui como é que funciona o esquema da triade na escala. Whatever o que isso significa. A gente vai entender. Mas vamos codando junto e sacar esse esquema. Pô, como é que faz um pipeline de integração contínua? Aqui a gente começou a usar o GitHub Actions e eu expliquei tudo o que precisa. Por que precisa desses steps? Como funciona esse esquema de jobs? E tudo mais. Então, aqui, como que roda, gera o coverage, upo coverage para o CodeCov e tudo mais. Então, a gente também... Pô, tem várias coisas aqui de metadados para a publicação desse pacote. Você vê aqui... Ah, links do projeto, licença, quem é o autor, classificadores, metadados de uma maneira geral. A gente colocou tudo aqui no Poetry. Expliquei isso nos vídeos. Então, a gente vai aprender isso no decorrer dos vídeos, quando eles forem saindo. Aqui as dependências de desenvolvimento, dependências de documentação, comandos que a gente vai rodar lá com o TaskPy, que é aquela biblioteca que eu falei. Como que a gente configura aqui o MKDocs, como que a gente configura o iSort, o PyTest. Pô, tem várias coisinhas pequenas, minimalistas, e que eu acho que todo mundo pode aprender quando a gente senta junto e faz junto, né? Então, por exemplo, ah, nunca criei uma documentação no MKDocs, talvez eu nem tenha interesse em fazer isso agora. Mas a gente saber como fazer isso já é muito interessante, porque a gente começa a desbloquear algumas coisas. E... Bom, meio que eu coloquei um passo a passo ali de, ah, primeiro a gente vai fazer isso, segundo isso, terceiro isso, mas, na verdade, meio que a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, beleza, eu tô escrevendo esse módulo, tô documentando esse módulo, tô testando esse módulo, e aí a gente vai construindo toda a aplicação de uma maneira gradual, né? Sem... Aqui é a hora do código, aqui é a hora do CLI, aqui é a hora do pacote. Meio que essas coisas estão se combinando no meio de todos os vídeos. Então, de uma maneira como eu desenvolveria, né? Lembra? A série chama Coda Comigo, que a ideia é trazer vocês pro meu mundo e ir mostrando como é que a gente faz pra desenvolver esse pacote como um todo. Então, ao longo dos vídeos, a gente vai levantar os requisitos dessa aplicação, vai começar os códigos da biblioteca, códigos do CLI, documentação, e vai construindo. A ideia é que a gente saia do zero absoluto, ou seja, sem nada, não tenho nada, vou criar a estrutura de pastas do repositório. E a gente vai chegar no final da série com essa ideia de, pô, tenho integração contínua, tenho um pacote, tenho cobertura de código, tenho documentação, tenho publicação no PipeI, posso instalar o pacote pra gente testar e brincar um pouco com ele. A minha ideia, mais ou menos nessa série, é que a gente consiga juntos ir fazendo isso. Então, esse é um convite, espero que vocês fiquem comigo aqui pra gente ir aprendendo passo a passo. Eu sei que nem todas as pessoas têm interesse em todos os assuntos, mas eles vão acontecer todos juntos e misturados, assim, no caos que existe dentro da minha mente. Ah, às vezes eu uso o doc teste, às vezes o pyteste, às vezes as coisas vão se misturando, a cobertura sendo gerada antes. Como é que eu escrevo os testes? Escrevo os testes antes, escrevo os testes depois, escrevo os testes durante? Então, meio que a gente vai misturando todas essas coisas. Então, a ideia é convidar você pra codar comigo um pacote do zero até a publicação. Então, eu espero ver você aqui comigo nessa série e ir acompanhando esses vídeos. Esses vídeos vão sair dois por semana, se você já chegou aqui um pouco depois que esse conteúdo foi publicado, talvez já esteja tudo disponível. Então, aproveita aí. E, bom, eu não preciso avisar nada, né? Tem que deixar aquele like pro YouTube falar, olha, esse conteúdo é interessante, se inscreve no canal, né? Pra poder acompanhar o resto da série conforme ela for saindo. E eu queria saber de vocês com todo o amor o feedback aqui embaixo. Eu vou deixar todos esses links que eu mostrei aqui. E se vocês têm interesse em acompanhar essa série, me deixem um comentário aí. E é isso! Eu queria fazer esse convite pra vocês e a gente vai fazendo isso no decorrer do tempo. Espero que vocês tenham gostado do pacote, de todas essas etapas do processo. E a gente se vê no próximo vídeo onde a gente define os requisitos. Que é, de fato, o primeiro vídeo porque essa é a abertura, a introdução, a chamada pra vocês virem codar comigo. Então, chega comigo e vem codar comigo. Um abraço, a gente se vê no primeiro vídeo da série. Um beijo e tchau!